O que seria de nós sem esses vazamentos, hein? Diz aí. Ok, beleza, guerreiros? Eu sou o William Ruff. E hoje eu vou falar aqui com vocês sobre The Division Heartland, jogo muito promissor. Aliás, um dos mais promissores lançamentos que foram anunciados pela Ubisoft recentemente. Pra mim, esse jogo fica à frente fácil de jogos como Ghost Recon Frontline, como X-Defined, como o próprio Rainbow Six Extraction que saiu recentemente. Pra mim, ele só fica abaixo mesmo do Splinter Cell Remake porque esse realmente eu acho que vai ser incrível. O Ubisoft sabe que precisa entregar um jogo muito bom com esse remake e sem falar que as expectativas estão bem grandes. Então eu acho que eles vão dar uma caprichada legal nesse jogo aí. Mas enfim, esse vídeo aqui é pra falar sobre The Division Heartland. Então vamos lá, mas antes, curte, compartilha, se inscreve, sabe como é que funciona, né? Caso seja novo por aqui, se inscreve aí e ativa o sininho. Dá uma passada também lá no site da ProPlay pra poder conferir os melhores energéticos gamers do mercado, beleza? Usa o meu cupom WR20 pra poder ganhar 20% de desconto. O link tá aqui na descrição. Vai lá. Que satisfação, aspira. Então, senhores, The Division Heartland é a nova aposta da Ubisoft, né? Nos mesmos moldes de The Division 2. O jogo vai ser free to play. Ele vai trazer duas coisas que a comunidade pedia há muito tempo, que é uma Dark Zone maior. E a volta do modo sobrevivência, né? Do The Division 1. Então, The Division Heartland, ele promete ser uma mistura dessas duas fórmulas. E, sinceramente, eu acho que se eles fizerem isso da forma certa, pode ser, sim, um jogaço. Em julho de 2021, se eu não me engano, acho que sim, vazou aí uma gameplay desse jogo no estágio relativamente avançado de desenvolvimento. Chegou até a rolar uns rumores de que ele seria lançado ainda em 2021. Mas aí, logo, a Ubisoft começou com aquele negócio de adiar os títulos e tal. E o Heartland, ele entrou nesse bolo aí, né? Ele foi adiado para o ano fiscal de 2022 e 2023. Então, esse jogo, ele deve ser lançado ali entre abril de 2022 e março de 2023. O meu palpite é que ele deve ser lançado aí no final do segundo semestre. Desse ano, no caso, né? De 2022. Ali para outubro, novembro, alguma coisa assim. Mas, com certeza, a gente ainda vai ter muitas informações sobre ele agora no próximo Ubisoft Forward, no meio do ano, né? Enquanto isso, a gente vai descobrindo mais coisas aí sobre o game através de vazamento, né? De vazamento em vazamento, a gente vai descobrindo as coisas aí. E o vazamento da vez veio do insider Tom Henderson. Esse cara aí já vazou um monte de coisa relacionada a GTA, a Battlefield, a outros jogos, enfim. Agora, ele traz várias informações sobre o Heartland. E como o cara, ele tem alguma credibilidade na indústria, é bem provável que seja tudo verdade mesmo. Então, no último dia 11 de fevereiro, o Tom Henderson revelou para o site X-Fire, que é esse aí que está passando aí para vocês verem, que o game vai contar com dois modos de jogo, basicamente. Um modo chamado Tempestade, que a gente já tinha conhecimento, aliás. E um outro chamado Excursão. Esse a gente já tinha visto no vazamento também, mas com o nome de Expedição. Então, já teve uma mudança aí. Esse modo Excursão, ele vai ser uma espécie de introdução para o modo Tempestade, que seria o modo principal do jogo. Nesse modo, a gente vai poder explorar o novo mapa, que agora é chamado de Silver Creek. A gente também já sabia disso. E aí, a gente vai poder ter a companhia de até dois amigos para poder enfrentar bots. Realmente, é uma preparação ali. Já no modo Tempestade, que vai ser o modo principal, vai ser uma experiência PVPVE, ou seja, a gente vai enfrentar players e vai enfrentar bots também, com uma fórmula bem parecida com a de Escape from Tarkov, por exemplo. O objetivo do modo Tempestade não é sair matando todo mundo, é sobreviver, saquear e conseguir extrair. E aí, no meio do processo, logicamente, você vai encontrar outras pessoas, bots e tudo mais, e a treta está estabelecida. Silver Creek é o nome do novo mapa. Ele lembra muito a Washington de The Division 2, com algumas mudanças pontuais. Uma delas, por exemplo, é o gás. O gás contaminado que vai surgindo ali de áreas aleatórias. E aí, para resistir ao gás, vai ser necessário encontrar ou craftar filtros para a nossa máscara. Uma mecânica bem parecida com aquela que a gente já viu na Operação Amber Sky, de Ghost Recon Breakpoint, beleza? Sobre os outros itens, a fórmula de The Division vai ser mantida. A gente vai encontrar itens em camadas, né? Itens cinza, item verde, item azul, item roxo, item dourado. Enfim, eu não estou passando as imagens aqui porque, enfim, vazamento, né? Sabe como é. Eu não quero que a Ubisoft venha de lá para cá e faça um abate furtivo aqui no meu vídeo, né? Então, melhor não mexer nisso, né? Agora a gente tem uma base de operações única e gigante. Na base de operações, a gente vai poder fazer tudo, como em The Division 2, por exemplo. A gente vai poder mudar as roupas, customizar o equipamento, mudar a aparência, testar armas no stand de tiro. A gente vai poder convidar pessoas para poder jogar, pegar missões diárias, semanais. Enfim, por aí vai. Vocês já sabem como é que funciona esse tipo de área social. Na base de operações, a gente vai ter acesso a itens de preparação também, que vão ser basicamente itens que a gente vai poder levar para o mapa como uma vantagem adicional. E aí foi descrito aqui, nesse vazamento, quatro tipos de itens. Um ponto de inserção, que acho que é auto-explicativo, né? A gente vai poder escolher o local que a gente vai poder dar respawn no mapa. A caixa de esconderijo, que é basicamente um item que vai permitir que a gente leve outros itens para dentro do mapa. A torre de buff, não sei exatamente como vai funcionar. Também não foi descrito aqui, mas imagino que seja auto-explicativo também. Basicamente uma torre que vai dar algum tipo de habilidade extra a você ali durante um tempo. E tem o extrator, que deve funcionar como o ponto de inserção. Você escolhe o local que você quer ser extraído. Enfim. Então, inicialmente a gente vai poder escolher três classes no game, né? A de especialista em armas. Com essa classe a gente vai poder marcar os inimigos após causar dano neles. E essa marcação, ela vai durar cinco segundos. E a gente vai ter também a habilidade kit de armadura compartilhado. Ou seja, quando você reparar a sua armadura, também vai reparar a armadura dos seus aliados, né? De quem estiver próximo ali. Tem aí uma vantagem chamada de armadura secreta, mas essa aí não tem maiores detalhes, né? A segunda classe é a classe de médico. E aí com essa classe a gente vai poder restaurar a saúde durante o tempo que a gente permanecer em cobertura. E tem também o kit de saúde compartilhado, que funciona exatamente como o kit de armadura que eu falei agora há pouco, do especialista em armas, só que pra saúde. Além disso, vai ter também uma vantagem chamada corpo a corpo encoberto, também sem maiores detalhes. A terceira classe é a classe de sobrevivente. E aí com essa classe a gente vai poder destacar itens enquanto a gente se agacha, beleza? Isso vai mostrar as caixas de loot próximo, entendeu? E tem também o filtro compartilhado, que vai funcionar como os outros que eu já mencionei aqui, só que com filtros. Além disso, tem ainda a vantagem cobertura secreta, que também não foi descrito pra que serve, então é isso aí. Sobre os inimigos, o esquema vai ser parecido com o do The Division 2, né? A gente vai ter batedores, flanqueadores, técnicos, inimigos com armadura pesada e por aí vai. A diferença é que aqui, esses inimigos de Silver Creek, eles são conhecidos como abutres, beleza? É uma facção nova aí. Não deram também maiores detalhes sobre a aparência deles ou sobre a história deles, a motivação deles pra tudo isso. Mas como eu disse, logo, logo a gente vai descobrir tudo isso, beleza? Eu quero saber a opinião de vocês aqui, o que é que vocês estão achando de The Division Heartland, se pretendem jogar ou não. Lembrando que o jogo vai ser lançado pra todas as plataformas, provavelmente terá crossplay e vai ser um free to play, né? Então, muito provavelmente, todo mundo vai querer dar uma testada. Comenta aí embaixo o que é que vocês estão achando, beleza? Siga-me aí nas redes sociais pra poder ter mais conteúdo sobre The Division Heartland. Se quiser ganhar vários benefícios por aqui, então torne-se um membro. Clica aqui embaixo no botão Seja Membro e faça parte da nossa tropa, beleza? Forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.